Mais segurança para os produtos usados pelos pequenos. A concessão de registro da Anvisa para cosméticos e perfumes infantis tem novas regras. As mudanças tem o objetivo de garantir a segurança de usuários menores de 12 anos. Júlia tem 6 anos, gosta de se arrumar, passar esmalte e perfumes. Algumas vezes também ela pede a mãe para se maquiar. Eu gosto de usar maquiagem, eu sempre pergunto para ela se eu posso usar, não tipo vou lá, passo sem pedir. O interesse por cosméticos é influenciado pelas visitas da prima, Maria Clara, 2 anos mais velha e assumidamente vaidosa. Eu gosto muito, sabe o que acontece que eu não uso sombra, mas eu gosto muito de me maquiar, fazer essas coisas, eu amo. Apesar dos apelos da pequena, a mãe, Andréia, permite o uso apenas de produtos fabricados para crianças. E o cuidado é estendido ao outro filho, Daniel. Da escovação dos dentes ao banho, todos os produtos são específicos para a idade. Eu sempre procuro comprar produtos voltados para o público infantil, mas não costumo olhar rótulo, porque a gente não entende a maioria das coisas, né? Então eu compro infantil confiando no que a marca diz, que é produto infantil. As regras para a concessão de registros de produtos de higiene pessoal, cosméticos e também maquiagens infantis foram atualizadas pela Anvisa. Os produtos que já estão nas prateleiras devem ser comercializados até o fim do prazo de validade. Já os fabricantes de novos produtos devem justificar o uso por menores de 12 anos e comprovar a segurança. A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é válida para três categorias, com mais de 30 grupos. Produtos de higiene pessoal, como sabonete, desodorante e condicionador. Cosméticos, como batom, pomada para assadura e protetor solar. E por fim, perfumes infantis. A norma prevê, entre outras medidas, que a remoção de alguns produtos ocorra de forma fácil, pela simples lavagem com água, sabonete ou shampoo. Para evitar a ingestão do produto, foi permitido o uso de ingredientes com gosto amargo na fabricação. E nos rótulos de alguns produtos, deverá ser estampada a faixa etária indicada. Os pais têm que ficar alertas, principalmente para o registro do produto. Então é importante ele verificar se o produto está regularizado na Anvisa. O portal, por meio do portal da Anvisa, ele consegue fazer essa consulta. Porque o primeiro requisito para um produto infantil ir para o mercado é o registro na Anvisa. Essa pediatra já atendeu casos de intoxicação infantil e alergias por uso inadequado de produtos. Por isso, ela apoia as regras da Anvisa. Achei muito importante a nova resolução da Anvisa, porque assim, o apelo a produtos como maquiagem, batom, sombra, blushes infantis, tem sido cada vez maior, porque usam-se temas de desenhos que fazem com que a criança se atraia pelo produto. E hoje em dia, cada vez mais, eu atendo aqui no consultório como alergista, crianças em idades terras de 3, 4 anos fazendo reações de contato a cosméticos, como maquiagem, sombra. a escolher de ser mais importante em dominar da Anvisa, como nós relegamos em acordamentoل e analizamos a sua menaça com 2007, existe a outra delas mulheres de Fisces handles, já que, agora em sua menaça com que a empresa fizeram,